Estamos conversando hoje com o Dair Mousselin, que atuou naquele time marcante do Grêmio. O Dair, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade e é um prazer conversar contigo. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade também. Falar um pouco de Grêmio, falar um pouco da minha trajetória dentro do Grêmio, que foram 10 anos. E também da importância das conquistas que nós conseguimos lá no passado e que agora o Grêmio passa por um aumento de tal ou até maior valor ainda. Certo. E como é a ansiedade, a preparação para os jogadores quando começam a se aproximar os jogos decisivos em grandes competições? Bom, eu tive a oportunidade de participar, primeiro, para você chegar numa Libertadores, você tem que ser campeão brasileiro. Lá no passado era somente o campeão e o vice que iam para a Libertadores, se credenciavam para disputar uma Libertadores. Não tinha Copa do Brasil ainda, e nem Sul-Americano. Então era só o campeão e o vice. Então nós jogamos o campeonato brasileiro em 81, diante de uma seleção brasileira, que era o São Paulo. Nós decidimos o título e fomos campeões naquele ano de 81. Aí disputamos a primeira Libertadores, em 82. Aí nós não passamos nem a primeira fase. Eu tenho uma ideia, nós não tínhamos experiência nenhuma em Libertadores, em competição internacional. E aí em 82 nós ficamos vice-campeões brasileiros. Nós perdemos o título brasileiro para o Flamengo. Foram três jogos as finais, sendo dois empates e o terceiro jogo nós perdemos o Flamengo dentro do Olímpico. E aí com o vice-campeonato é que nós disputamos a Libertadores em 83. E era uma competição muito difícil, acredito que mais difícil do que hoje. E nós conseguimos então chegar ao título onde nós enfrentamos no último jogo o Penharol do Uruguai. O primeiro jogo foi lá no Centenário, no Uruguai, em Montevideo. E o segundo jogo nós decidimos no Olímpico, onde nós enfrentamos um Penharol muito forte. Inclusive o goleador daquela competição, daquele ano, era o 9 do Penharol, Moreno. Que era chamado de Moreno. E aí nós empatamos. Aliás, o jogo foi 1x1 e no finalzinho, uma jogada do Renato Gaúcho, ele deu um balão para dentro da área e o César fez o gol da vitória. Onde nós conseguimos então o primeiro título da Libertadores. É um campeonato à parte, né? É um campeonato que realmente a adrenalina é muito forte, o nervosismo, a preparação é outra. Mas nós tínhamos um grupo muito forte. E eu acho que dá para comparar com o grupo de hoje. E o próprio atleta que estava participando naquela época, hoje é o treinador do Grêmio, o Renato. Então ele sabe da importância, ele sabe como posicionar a equipe, ele sabe como tem que enfrentar. E se credenciou para uma final. Eu tenho certeza que o Grêmio tem condições de ir lá na Argentina e buscar, lá em Lanús, e buscar um belo resultado que é o título. O Dair, quais são as histórias mais marcantes da Copa Libertadores de 83 e quais eram as grandes dificuldades de se enfrentar com os clubes argentinos e uruguaios que naquela época eram os mais poderosos da América em questão de Libertadores? Olha, as equipes mais difíceis que nós enfrentamos em 83 foi os times argentinos. É realmente difícil. Os times uruguaios também muito bons. A Colômbia ainda não tinha muita tradição, nem o coador. E também não existiam equipes do México que disputavam. Então a dificuldade realmente era contra argentinos e uruguaios. Tanto é que a semifinal foi contra os argentinos, naquele jogo memorável contra o Estudiantes de La Plata, onde nós empatamos o jogo lá em 3x3 e depois conseguimos o resultado aqui no Olímpico, onde nos credenciou para a final, no Janto de Peñarão. Então, dificuldades vão existir. O futebol argentino hoje é um pouquinho mais técnico. Mas a pegada, aquela rivalidade entre brasileiros e argentinos ainda continua da mesma maneira. Então o Grêmio vai ter que ter muita tranquilidade, muita superação, atitude em campo para conseguir buscar esse título. Na tua visão, o futebol brasileiro ou o futebol como um todo no mundo, o que mudou daquela época em que tu atuavas até os dias atuais? Podemos dizer que o futebol evoluiu fisicamente e evoluiu tecnicamente? Ou esse pensamento é mais saudosismo do que uma análise correta? Eu não digo que poder comparar é um pouco difícil até a gente comparar, né? Porque no passado era um futebol mais força. Hoje é um futebol mais técnico. Inclusive o próprio Renato conseguiu montar a equipe do Grêmio, uma equipe que possui bastante, no decorrer dos 90 minutos, posse de bola. O próprio Barcelona, da Espanha, que faz isso, né? Real Madrid, PSG. Então são estilos hoje bem diferentes do passado. Lá no passado não. A bola realmente era ligada direto. Mais lançamentos, mais força. E a técnica era um pouquinho deixada de lado. Então quem tinha um pouquinho de técnica, que sobre se saía. E foi o que aconteceu com o Grêmio naquele ano de 83. E finalmente, o teu palpite para o jogo de amanhã. O que esperar desse Grêmio que vem embalado, que vem motivado? E o que esperar também do seu adversário, que é o Anus, que não tem tanta tradição em Copa Libertadores, nem é um dos times mais tradicionais da Argentina. O que esperar desse duelo de amanhã? Bom, eu passei já por tantas experiências no futebol que é difícil a gente opinar e dizer esse ou aquele vai ser o vencedor. Eu como gremista torço para o Grêmio. Obviamente, a nação tricolor está desejando esse título já há muitos anos. Mas, por exemplo, no campeonato de 81 brasileiro, o São Paulo era o favorito. Era a seleção brasileira. Quando nos enfrentou nos dois jogos finais. E nós vencemos o São Paulo nos dois jogos. Então, aquele favoritismo do São Paulo caiu por terra. Hoje, todo mundo fala que o Grêmio é o favorito para buscar esse título, até pela tradição do Anus. Mas isso se decide dentro de campo. Não adianta eu chegar e dizer, ah, o Grêmio vai ganhar. Não, dentro dos 90 minutos, já se passaram 90. O Grêmio conseguiu vencer o primeiro jogo. Primeira batalha. Então, tem mais uma agora. E é na casa do adversário. Não sei o que vai acontecer lá. Eu acredito que o Grêmio está se precavendo bem com relação à arbitragem, com relação ao local do jogo. Se precaveu muito com a Comebol sobre todas essas questões extra-campo. E a gente espera que seja um jogo tranquilo. Que não ocorra nenhum problema extra-campo. E que venha prejudicarmos as equipes. Mas eu acredito que o Grêmio vai levantar esse caneco de novo. Ok. Aproveitando que estamos aqui, e também a tua experiência, a tua larga experiência no futebol brasileiro, e no futebol gaúcho também, que na tua época também até se dava uma importância maior para o Campeonato Gaúcho, e para a rivalidade que existia aqui em terras do Rio Grande do Sul. Há pouco mais de um mês, uma revista importante do esporte considerou o Grenal como um dos maiores clássicos do mundo. Qual que é a proporção dessa rivalidade, desse clássico, para quem está lá dentro e está vivendo diretamente isso? Eu, quando joguei em Grenais, eu sempre dizia, eu acho que é o melhor jogo que tem para jogar. Porque são duas equipes grandes, tanto o Grêmio como o Inter. São equipes que deixam jogar. É um jogo mais técnico. E quem tem uma certa técnica, favorece. O jogador que possui uma técnica um pouquinho mais apurada, ele realmente sobressai. E eu, todos os Grenais que eu participei, eu consegui me sobressair. Inclusive, considerado vários Grenais como o melhor jogador no campo. Mas a relação que existe entre o jogo de amanhã do Grêmio com o Campeonato Gaúcho, eu acho que é a mesma situação. É a mesma situação que eu vou dizer que é um Grenal amanhã. Porque os estilos de jogo, de jogo, é o mesmo. Vão colocar o Lanús como se fosse o Inter. É estilo de jogo bem parecido. E o que vai se sobressair lá dentro vai ser a técnica. Aquele que tiver maior tranquilidade na hora das finalizações. Souber aproveitar. Se o Grêmio souber, vai ser o vencedor. E, do contrário, com certeza, o Lanús, dentro de casa, não vai vender barato um campeonato lá dentro da sua casa. Com certeza. Já ouvimos histórias do passado, de grandes conquistas. Vamos falar um pouco do presente agora da tua vida após abandonar os gramados, após abandonar a carreira como atleta profissional. Agora tu te dedicas a repassar os teus conhecimentos, as tuas experiências para as futuras gerações, as novas gerações que estão chegando no esporte. E, é claro, além de formar jogadores, formar atletas, tem esse compromisso de formar cidadãos e pessoas que tenham essa noção de disciplina, de respeito e de fraternidade também. Como é esse teu trabalho? Há quanto tempo tu já desenvolve ele? E em quantas cidades, em quantos municípios, tu realiza esse trabalho? Eu encerrei minha carreira em 90. O último clube que eu participei foi o Vitória da Bahia. Tive problemas de lesões, realmente acontece dentro da carreira de jogador. Dificilmente o jogador chega ao final de uma carreira e diz, olha, eu não tive nenhuma lesão grave. Aí eu realmente passei com algumas lesões graves, principalmente de joelho. E aí, com 30 anos, eu tive que parar de jogar. E aí, fui trabalhar nas escolinhas do Grêmio lá em Porto Alegre. Passei por um período de estágio bom. E aí, em 97, eu vim para a Erechim. Aqui eu sou, aqui pertinho, aqui de Aratiba. E aí, montei uma escolinha de futebol aqui em Erechim. Futebol de Campo. E aí, então, toda aquela experiência que eu adquiri com treinadores importantes que passaram dentro da minha carreira, inclusive treinadores de seleção brasileira, Filipe Santana, Minelli. Então, foram treinadores que me ajudaram muito. E esse conhecimento que eu adquiri durante esses 20 anos de carreira, hoje eu estou transmitindo já para toda essa garotada. E tenho certeza que a garotada tem usufruído muito bem desses ensinamentos. Porque nesses 20 anos da escolinha que eu já tenho aqui em Erechim, a gente já conseguiu formar grandes jogadores que estão jogando no futebol internacional hoje. Jogadores para a dupla Grenal, jogadores para a dupla Caxias, jogadores para outras equipes grandes, jogadores para o exterior. Então, é um trabalho que vem dando resultado. Mas acho que o principal não é só você formar jogadores, é você formar cidadãos. Eu me preocupo muito com a juventude hoje, porque existem meios hoje que podem fazer com que as famílias se corroem por causa disso, a droga, as más associações, as redes sociais hoje. Então, a família tem que saber onde está seu filho, o que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, dentro da minha escolinha, a gente preza por isso, preza pela disciplina, preza pela orientação. Primeiro lugar, o estudo, aí depois o futebol. Então, a gente tem conseguido formar cidadãos exemplares dentro da minha escolinha. Então, eu acho que tudo que eu tenho feito hoje, eu tenho colhido excelentes resultados, tenho colhido bons frutos. E pessoas que, depois de alguns anos que trabalharam comigo, retornam e me agradecem por tudo que a gente fez. Quantos alunos tu tens atualmente, Adain? Bom, hoje eu tenho escolinha em Sananduva, eu tenho escolinha em Ponte Preta, eu tenho escolinha em Severino de Almeida e a Matriz aqui em Erechim. E eu acredito que são em torno de 400 a 500 alunos que eu trabalho hoje. E além do meu trabalho, eu tenho um curso de Leandro que me ajuda, tenho a minha esposa que coordena, que cuida toda a parte de organização da minha escolinha, no caso de administrar. Então, a gente tem feito um belo trabalho, trabalho excelente aqui em Erechim, nesses municípios também. Já tive a oportunidade de trabalhar em viadutos também. Há vários convites de outros municípios, então a gente vai estudar tudo para o próximo ano. Então, tenho certeza que esse trabalho que a gente faz nesses municípios, nesses municípios vizinhos, eles têm refletido para outras localidades também. Tanto é que a gente já mantém contato com outros municípios também. Ok. Daí, muito obrigado pela tua entrevista, pela disponibilidade em conversar conosco, contar essas tuas histórias e também sobre o teu trabalho que tu realiza atualmente. E desejar, com certeza, muito sucesso e que tu continue realizando esse trabalho importante, não apenas para o esporte, mas também para a sociedade. Agradeço e bom trabalho para vocês. Vamos trabalhando cada vez mais para que a gente possa ajudar essa garotada, ajudar esses adolescentes, essas crianças, para que possam, quem sabe um dia, realizar o sonho de ser jogador, como eu tinha o sonho e eu consegui. Então, espero que outros também tenham essa oportunidade e é isso que a gente está fazendo. E boa sorte para os gremistas amanhã, né? Com certeza. Um abraço. Obrigado.